O meu trabalho que compõe, que faz parte da exposição, que se chama Luz Negra, no meu entendimento, ele tem algo muito próximo à vida e à trajetória de Carolina Maria de Jesus. Se trata de um slogan positivo que mostra uma mulher potente, uma mulher ativa, como foi Carolina Maria de Jesus. Ela não foi uma coitadinha, pelo contrário, ela foi uma mulher muito segura de si. Ele foi feito por uma exposição que a curadoria buscava compreender a estratégia do feminino. E eu, como uma mulher negra, a minha estratégia era falar sobre o feminismo negro. E aí eu fui estudar os anúncios de venda para vender mulheres escravas, na época da escravidão. E aí eu entendi que essa objetificação que a gente pode identificar hoje dos corpos das mulheres negras, ela é histórica e sistêmica. Então, eu entendi que a gente precisava ter um slogan. A frase de uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Essa frase é da Juliana Borges e ela diz muito sobre nós, mulheres negras, na atualidade, mas diz muito também da Carolina Maria de Jesus, que ela sempre foi contra esses padrões sistêmicos de deixar a mulher afrodescendente num lugar subalterno. Ela foi contra esse sistema de subalternização do corpo da mulher negra. Eu acho que a arte negra contemporânea, ela vem abrindo espaços nas instituições. As instituições já entenderam também que isso não é apenas um exercício de recorte geopolítico, étnico, sabe? Existe uma produção muito potente. E pelo cuidado da curadoria, pelo cuidado da produção, pela potência do espaço institucional, é de extrema alegria que eu vejo essa exposição acontecendo.